Música 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 E o que você faz? E o que você faz? Mas não há nada, não tem noção, mas na pele e no fim. Eu não vou viver com o outro topo, mas com o que você vai viver com o outro topo. Você é o que você sabe, Amém. Ako mi ne učme, ako mi ne učme, ako mi ne učme, ako mi ne učme, ako mi ne učme. Živje bi ljubav, ja s tobom neću, a bez tebe neću. Sveća je mene još odano išla i odišla. Ne nama sa mi nema noćin, a host samo tebe ne mislim, da neću živjeti do ljubov, a s tobom putnili mi sta vodi. Mi to najgo ne znaj', da boli na tvoj ne bude, Apoio da gravação AcornAlexa Acordeu nos ver, a pessoa não me enganar Acordeu nos ver, a pessoa não me enganar